Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer panqueca americana e pra começar a gente vai misturar todos os ingredientes líquidos em um recipiente começando por dois ovos, a gente vai bater levemente pra depois acrescentar uma xícara de leite após a xícara de leite a gente vai usar duas colheres de sopa de manteiga derretida e depois disso a gente vai utilizar também uma colher de chá de essência de baunilha caso vocês queiram, vocês podem colocar uma pitada de sal também, tá? eu não usei nessa receita, mas vocês podem ficar à vontade depois a gente vai começar a acrescentar os sólidos, começando por uma xícara e um quarto de xícara de farinha de trigo após isso a gente vai colocar uma colher de sopa de açúcar e três colheres de chá de fermento depois é só mexer até ficar homogêneo e chegar no ponto da nossa panqueca o ponto é esse daí, ele fica quase que um creminho pra fritar a gente vai untar nossa frigideira com ou com manteiga ou só com um pouquinho de óleo vai colocar uma concha e espalhar pela frigideira inteira deixa ela fritando e deixa chegar nessas bolinhas, tá vendo que vai formando umas bolinhas? quando tiver desse jeito você pode virar já deixa durar do outro lado e vai tá pronta a nossa panqueca se ela der uma inchadinha igual nesse caso aí você pode dar uma apertadinha pra ela cozinhar por dentro também todas as panquecas fritas esse é o resultado que a gente tem você pode usar diversas coisas pra rechear ela e pra passar pode ser brigadeiro, pode ser nutella o que você preferir no caso aqui eu vou usar nutella pra rechear depois de rechear você pode dobrar ou então você pode empilhar uma na outra que vai ficar maravilhoso essa aqui ficou uma delícia bem recheada pode fazer pra sua família que eles vão adorar